Lá 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 Fernando Tordo em Évora E o refrão tem de entrar Com os sons no lugar Por a métrica certa a cantar Dia 8 de Abril às 9h30 da noite O melhor de Fernando Tordo Minha ousadia, meu galope, minha rédia Meu potro doido, minha chama, minha restia Para ver e ouvir no Teatro Garcia de Resende O meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Um espetáculo com o apoio da Ateira Sol. Chegou a hora de acabar.